Mata-mata em equipe extremo! Mata-mata em equipe extremo! Um! Oi! Dois! Trê-trê-trê-trê! Foi mal ultimate! E agora! Golden! 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 Olha essa belezinha, viado! Então, né? Tava jogando de boas, fazendo missão, usando a Vox, que tava com uma missãozinha aí de matar com assalto. Na hora que eu fui ver, peguei todos os headshots da Vox. Eu falei, why, mano? Então, vamos dourar essa bagaça aqui. Meia hora depois, tá gold. Então, vamos... Jogar um pouquinho com essa bagaça aqui no novo mapa. Depois a gente joga um outro mapa. Não! Safadão! Cara, esse mapa é tão gostosinho de jogar, mano. Ele deu uma vida nova pro jogo, cara. Na moral. Oi! Oi! Quer morrer não, safado? Quer morrer não, safado? Ih! Olha o dozeiro! Cuidado! Cuidado que tá vindo o dozeiro aí, viado. Faleci. Caralho, mano. Ai, mata-mata aqui, vai acabar rapidão. Nossa, a mira tá uma delícia. Tá ótima, cara. Sai! Vou te matar? Cê acha que eu tô te vendo mais? Cê acha que nunca mais ninguém vai te ver, né, safado? Toma! Toma! Ah, meu Deus. Os caras vão começar a camperar aqui, velho. Pelo amor de Deus. Pleno 2018, ainda tem nego que campera, velho. Vai entender. Vai entender. Ixi, fudeu. Nossa! Que que eu tô fazendo na minha vida, mano? Caraca, eu tenho demência. Vamos matar esse trouxa aqui. Levar a explosão aqui. Matar o dozeiro. Dar aquela carregada. Mano do céu. Sai daqui. Matar o dozeiro. Ai! Sai! Sai, safado. Ô, mano. Comentem pra mim se cês gostam desse tipo de gameplay que eu não estou usando uma sniper. Que eu não sei. Tem gente que já falou isso algumas vezes. Pra eu trazer gameplay com outras armas. Que não fossem snipers. Então tá aí, mano. Comentem pra mim o que que cês acham. Só pra eu ter uma noção mesmo. Não sei, safadão. Ai, teammate. Salva nós, teammate. Carai. Pegamos uma artilharia aqui. Já vamos dropar ela lá. Finalizar. Atacar um care packet lá do outro lado. Não vai dar pra pegar mesmo. Acabou. Bora pro próximo mapa. Aí não. Aqui não. É, pode ser. Tudo bem. Desculpa, cara. Me perdoa. Me perdoa. Pelo amor de Deus. Olha o safado aqui. Olha o outro aqui. Não vai. Tem 25 balenas. Dá pra matar mais um. Vamos ver se tem mais trouxa aqui. Olha. Olha, mano. Sacanagem, velho. Oh, sacanagem isso aí, mano. Tava ali de boas. Perseguindo os caras. Vou pegar minha plaqueta, velho. Não sou besta. Mano. Para. Já chega. Já tá bom, mano. Caralho. Chega. Chega. Vou acabar com 6 agora. Agora vou acabar com 6. Vou acabar com 6. Agora a corvinha está nervosa. Corvinha é nervosa. Ai. Puta merda. Quem que solta mina num lugar desse, mano? Sai. Paradinha. Dozeiro, velho. Dozeiro. Dozeiro. Dozeiro nem é a gente, mano. Só tem eu no time. Time é de quitar tudo, mano. Ninguém quis jogar com esses trouxas. Meu Deus. Vai ficar só eu mesmo. Eu não vou sair, não. Não vou sair, não. Eu vou ganhar sozinho aqui nessa porra. Manda o envio. Pode vir. Pode vir. Pode vir todo mundo. Vem. Vem que eu vou ficar aqui esperando vocês. Vem. Sai. Sai daqui. Não. Porra, entram aí, gente. Não vamos abandonar, não. Vamos ganhar essa porra. Vambora. Ai, ai, ai. Valeu, filhão. Sai daqui. Vixe. Corre, negada. Corre. Que os caras vão vir, mano. Aqui não. Bora lá, bora lá. Bora lá pegar umas... Vixe, vamos não, vamos não. Vixe, fudeu. Corre, negada. Corre, negada. Vai ter cara aqui. Safado. Vem, vem, vem. Vem, 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 safado. Vem. Bom, ali não vai ter ninguém. Valeu, teammate. É nóis. Pega essa plaquetinha aqui e nós vamos virar essa bagaça. Viado, nós vamos virar isso aqui, viado. Não vai. Você não vai. Vamos jogar um pacotinho aqui. Vox é boa demais, mano. Nossa senhora. Essa arma é deusa. Tô com medo de aparecer um cara aqui. Ai. Ai. Não posso morrer que eu tô no streak, hein. Vixe, morre não, teammate. Ó a mina, teammate. Vamos usar essa bagaça. Vamos usar aonde? Aqui, ó. Será que vai dar certo? Nossa, eu nunca consigo usar essa merda, mano. Ó, matei dois. Tá ótimo. Cadê o duende, mano? Cadê o duende que não apareceu nunca mais? Não, meu filho. Uai. Tá de sacanagem? Você não quer morrer não, né? Beleza. Tá suave. Ó, eles mataram o duende. Agora vai... Agora vai vir uma caralhada de streak. Não! Nossa! Nossa, eu sou um merda, meu irmão. Eu sou um merda, meu irmão. Como... Como que eu morro pra um cara desse, velho? Pelo amor de Deus. Ó os trouxos. Vou pegar as plaquetinhas aqui. Aqui nós fazemos o objetivo, mano. Nós fazemos o objetivo, viado. Não, não quer morrer. Não quer morrer os caras. Ai, meu Deus. Fudeu. Só fudeu só. Valeu. Matei ninguém dos 25 caras que apareciam aqui. Mas ok. Ai! Não! Bom, pegamos aí mais um Care Pack. Deixa eu soltar essa bosta antes que acaba. Foi mal o teammate. Apertei só a cabeça. Vem, filhão. Mano, até agora eu nem vi esse duende. Podia cair um negócio muito louco aqui. Ai, que bosta. Odeio esse streak, mano. Odeio esse streak. Eu achei ele uma merda de um streak, cara. Vou jogar em qualquer lugar aqui, velho. Olha aí. Olha que... Olha que... Nossa, que... Nossa, mano. É um trem foda nesse jogo, né? Os streak daqui é tudo uma merda, mano. Se eu for comparar com outros COD, pelo amor de Deus. Não dá nem pra fazer cosquinha nos caras. Vamos matar esse cara aqui. Vamos rushar pra cá. Boa! Esse cara é bom. O cara tá atirando no teammate. É óbvio que vai ter um trouxa aqui. Mais um aqui. Vamos voltar naquele, né? Pegar a plaquetinha dele. Só vamos, irmão. Só vamos. Esse cara acha que eu tô de brinques aqui. Ó o duende. É meu, é meu, é meu, é meu. Isso! Roubou! Roubou! Não vai, não. Não vai, não. Meu Deus. Até o duende, esse cara tá me roubando, velho. Ai, sai daqui! Ai, sai daqui! Ai, que medo! Ai, não, 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 não. Nossa, enxerguei nada, velho. Odeio isso, mano. Deixar o choque. Meu Deus, coisa de retardado isso aqui, velho. O negócio do seu time caga com a satela tudinho, mano. Pelo amor de Deus. O cara que teve essa ideia é muito mongoloide, mano. Só isso que eu digo. Eita, beleza. Não pegamos nenhum duendezinho, mas tá suave. Vamos tacar uma bomba nos malucos. Bem no spawn. Só pros caras ficarem putão mesmo. Valeu, filhão. Foi mal, ultimate, mas não vou te salvar, não. Até porque eu vou falecer. 31 barra 15. Nem bostinha, né? Gameplay meio bostinha, né? Mas... Fazer o quê? Gameplay medíocre aqui, mano. Não vou nem confirmar que eu quero pegar aqui, ó. Porra. Porra. Acabou. É isso aí, mano. Então é isso aí. Box cromadinha, bonitona. Talvez eu faça um rtg aí, não sei. Tô meio desanimado pra fazer rtg e tomei sem tempo também. Mas se vocês quiserem mais vídeos aí de metralhadoras, essas paradas, vocês comentem pra mim. Valeu, falou e fui! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.